Olá, muito bom dia pra você que ainda está em casa, muito bom dia pra você que já está no trabalho, nas recepções, nos hospitais, passamos aí um final de semana maravilhoso, um dia muito alegre, um domingo aberto, muita gente aproveitando o mar, mas agora a gente tem que começar mesmo no batente, pegar no pesado e passar uma semana de muita alegria, de muita paz, de muita prosperidade, de muitas realizações, saúde, eu não tenho dúvida que a gente vai ter esta semana exatamente desse jeito que eu estou falando, tá certo? O nosso programa Cortando com Ariel Fernandes já está no ar, pode ser visto todos os dias pela sua TV Mar, canal 25 pra quem é assinante net, quem não é assinante net tem algumas opções, como por exemplo, através do portal gazetaweb.com, lá no gazetaweb.com do lado esquerdo, na parte superior, tem o nome TV Mar, ao lado tem o nome assistir, clique ali em cima, exatamente, vai clicar ali em cima, e você vai assistir simultaneamente, ao vivo, exatamente o que está acontecendo na TV Mar, canal 25, não é Fábio? Agora, quem não tem tempo de assistir agora o programa, porque está trabalhando, nem tem como assistir pela Gazeta Web, nem pela net, você pode ir pelo YouTube, nós temos um canal lá no YouTube, lá na primeira página, você vai digitar TV Mar, canal 25, aí exatamente aí o do Fábio está mostrando pra gente, o grande girafa está mostrando aí pra gente, TV Mar, canal 25, clica outra vez em cima do nome TV Mar, e aí os programas atuais estarão aparecendo, está aí a vez do povo com Wilson Júnior, né, Verdade e Informação com Mauro Vedequine, está aí bate-papo com Geraldo Câmara, é o Cortando com Ariel, o canal Esporte com Viderlan Araújo, né, o Análise com o Grande Rios, né, nosso jornalista, e canal legal com Léo Palmeiro, todos os programas estão aí, e a gente fica muito feliz, e agradece aos internautas que têm assistido os nossos programas através da internet, tá certo? Gente, hoje no nosso programa nós vamos receber a fisioterapeuta Maria Pastora, que vai explicar as técnicas para o rosto e para o corpo, que vão deixar você muito mais preparada para o verão. É, está chegando o verão, todo mundo quer um corpo melhor, mais bonito, né, sarado, você vai conhecer as últimas novidades da lipocativação, lipocavitação, carboxiterapia, radiofrequência e outras técnicas inovadoras no campo da estética, portanto vale a pena você mandar aquele recadinho para a sua amiga, para o seu amigo, tá certo? Hoje tudo sobre rosto, corpo, técnicas, novidades, né, técnicas novas que têm revolucionado esse mercado da estética, e com certeza você vai se encantar, e não tenha dúvida que vai sim ter muita vontade de fazer, e vai fazer para ficar ainda mais bonita, ainda mais bonito. E você pode participar do nosso programa ligando para o 33 77 90 97, ou mandar um WhatsApp para a gente, manda um WhatsApp, é o 98 107 9872, da sua rua, do seu bairro, daquele problema aí que você tem, que já bateu na porta do poder público, ninguém te atende, manda aí um WhatsApp para a nossa TV Mar, canal 25, e com certeza você vai ser contemplado pela equipe de jornalistas, né, tá lá Patrícia Barros, Laira Santa Rosa, Paul Lani Santos, todos coordenados aí pelo diretor Volney Malta, que com certeza vai estar tendo todo o interesse de contemplar a sua necessidade, levar aí o conhecimento através da mídia, através da TV, para a sociedade e muito especialmente para o poder público. O nosso programa começa com uma notícia que interessa principalmente a classe médica. O Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução que proíbe médicos de fazerem selfies com pacientes, pois é, a medida está incluída em um pacote de proibições com o objetivo de limitar o sensacionalismo e a autopromoção dos médicos. As novas regras também impedem médicos de participarem de anúncios comerciais, mesmo que não sejam de produtos de saúde, como alimentos e artigos de higiene e limpeza. A minha opinião, né Fábio, acho que não vai servir muito não, eu acho o médico um profissional como outro qualquer, com a mesma responsabilidade como outros profissionais. Obviamente, algo que se trata da vida, né? Com certeza deve haver uma responsabilidade maior. Mas é um profissional que precisa de promoção, agora tudo com responsabilidade. O que na minha opinião eu acho que é terminantemente proibido e totalmente inconstitucional, inconstitucional até, é você estar dentro de uma sala de cirurgia, realmente tirando fotografias, selfies e etc, etc, etc e tal. Agora, um comercial aparecer, falar onde trabalha, o que fez, o que faz, o antes e o depois, eu não vejo particularmente problema nenhum. O Ariel, e você é médico? Você é do Conselho de Medicina? Não. Mas é, então vamos mudar de assunto. Mas é a minha opinião, né? Apesar de Alagoas ter registrado nos últimos cinco anos, né? Casos esporádicos de parotidite, conhecida popularmente como cachumba ou papeira, os pais não devem se descuidar e deixar de vacinar contra a doença que acontece com mais frequência durante a infância. Depois da vacina tríplice viral para cachumba, sarampo e rio beola, que está disponível ou disponíveis nas unidades básicas de saúde, houve uma redução do número de casos nos estados brasileiros. Há quase três meses, um grande número de casos no estado do Rio de Janeiro chamou a atenção do Ministério da Saúde, que foram mais de 600 registros da doença e houve até óbito. Portanto, papai e mamãe responsáveis pelas crianças, todo o cuidado, todo o cuidado deve ser tomado e não vacilar de hipótese alguma. Gente, há 25 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente era sancionado pelo presidente Fernando Collor de Mello. Em um artigo publicado na edição deste domingo, na Gazeta de Alagoas, Collor ressaltou que o ECA foi inspirado no resultado da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas. Em meio à discussão sobre a redução da maioridade penal, o senador defendeu a consolidação de um pacto nacional em defesa da criança e do adolescente. Collor lamentou o fato de que as ações iniciadas em sua gestão não tiveram sequência ao longo dos últimos anos. Ele sugere à sociedade brasileira que antes de desmontar o Estatuto da Criança e do Adolescente, é preciso transformá-lo num instrumento de construção do desenvolvimento e da paz. Está aí o recado do senador Fernando Collor de Mello. Aliás, o ECA foi muito bem-vindo. Eu costumo dizer que o que está no ECA é perfeito, é lindo, é indispensável, necessário, no entanto, vem sendo desrespeitado constantemente, constantemente. A gente não vê a criança com direito à educação, não vê, não vem me dizer que vê, que a gente não vê. O serviço de educação pública, a gente não vê. Não vê sendo crianças sendo respeitadas, baseado na Constituição, baseado no ECA, não vê o direito da criança e do adolescente sendo respeitado, sendo cumprido. E ele citou muito bem. Se a gente quiser ver um país com desenvolvimento e com paz, que a gente não venha desmontar, desconstruir algo que foi feito com tanto sacrifício. Portanto, também fica aí o nosso recado, né? Vamos passear bem rapidinho aqui pela nossa Gazeta de Alagoas de hoje. Muitas informações. Que Gazeta de Alagoas de hoje? Não, de ontem, de domingo. Mas como a gente não tem Gazeta na segunda-feira, a gente... Ela também serve para segunda-feira e muita gente termina comprando e lendo realmente na segunda, né? Olha aqui, o governo tenta tapar buraco de 200 milhões. E crise já está levando aí a primeira cidade à falência. A cidade de Satuba, vizinho aqui de Maceió, faz parte da grande Maceió. E a crise financeira que atinge o país, né? Causou exatamente a primeira quebradeira, a primeira falência. É o prefeito de Satuba, né? Paulo Ascioli, que já jogou aí a toalha, né? Entregou os pontos e disse que a cidade está falida. E, portanto, a gente pede atenção do governo estadual, do governo federal. Se o governo federal está preocupado com alguma coisa, né? Pois é. Mas está aí e parece-me... Parece-me não, gente. Não vamos falar um negócio de parece-me não. Realmente, quem está pagando o pato somos todos, né? Os brasileiros, muito especialmente os empresários. Os empresários, consequentemente, o consumidor final, o trabalhador. Primeiro, vou repetir aqui, dito pela fé comércio, os comerciantes não estarão absorvendo a mão de obra de final de ano, né? Esse extra que muita gente esperava. E muitos, mais de 300 empresas em Alagoas que fecharam nos últimos meses. E aí eles vão aumentar os impostos, vários impostos, para que a gente mais uma vez pague a... Eu vou dizer, a safadeza lá em Brasília. E a gente é que tem que pagar o pato mesmo, tá certo? Mas a gente vai fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo. Maria Pastora, ela que é fisioterapeuta, um grande nome no nosso estado, que cuida, que trata, né? Aumenta aí a autoestima, né? Embeleza, eleva a saúde das mulheres e dos homens alagoanos. Nós vamos a esse rápido intervalo, não só daí que a gente volta já. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece, como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso, para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Promoção de aniversário Galpão Sofisticator. Sofá retrátil 10 de 149,90. Toda loja com 30 a 50% de desconto real. Nas compras à vista acima de 1999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticator. Avenida Menino Marcelo, 280. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo. 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo. Comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar. Ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais dois R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R. O R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os cinco R são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo. Programa Conexão Municípios. Diretamente da capital alagoana do Agreste, Arapiraca. Vamos conhecer o que está acontecendo nos municípios. Entrevistas sobre gestão pública, desenvolvimento, agricultura e gastronomia. Todas as quartas-feiras às 19h30, com reprise às quintas e sextas-feiras às 6h. A apresentação, Mozart Luna. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas. www.tce.al.gov.br A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 por essa iniciativa, e a gente precisa ir valorizando cada vez mais aquilo que é do nosso estado, aquilo que é do nosso município, tá certo? Agora falando em velas, jangadas, mar da pajussara, aí a gente lembra logo o verão, né pastora? Leva logo, lembra logo o verão, e aí o verão está chegando, e quem quer desfilar com o corpo perfeito, e chegar com aquela pele perfeita, né? Encontra diversas técnicas já existentes, que apresentam aí resultados rápidos e eficazes. Recebemos aqui a fisioterapeuta Maria Pastora, para explicar quais as novidades na área da estética, para fazer bonito nessa estação. E aí, a gente já pergunta para Maria Pastora, quais são as novidades, né? Para a área da estética, tanto para o rosto, quanto para o corpo. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Olha, este ano é um ano diferenciado, por quê? Porque hoje o fisioterapeuta, assim como o enfermeiro, como o farmacêutico, e o biomédico e o médico, eles têm acesso a tratamentos de alta tecnologia. Então, esses tratamentos hoje, traz uma resposta diferenciada com relação aos tratamentos anteriores. Tá, mas aí quando você fala em enfermeiros, os médicos e tal, eles têm algo bem diferenciado, muito especialmente nos últimos meses, nos últimos anos, mas falando da saúde convencional ou voltado para a estética? Voltado para a estética. Hoje, a estética não é feita mais só por esteticista. Hoje, a gente tem, assim, todo esse profissional, né, atuando na área com sucesso. A gente tem hoje pós-graduação em estética e fisioterapia dermatofuncional. Então, já existe, Pastora, essa pós-graduação em dermatofuncional e estética. Legal, muito bom. O fisioterapeuta, ele pode optar por trabalhar com estética e daí ele faz essa especialização. Então, o que que acontece? Essa época do ano é a época em que mais se procura tratamentos. Para a cultura localizada, para o celulite, né? O que será? Todo mundo quer estar em forma no verão, né? Ficar bem na foto. Então, esse ano, além de lipocavitação, radiofrequência, tem a carboxterapia e a famosa criolipólise. A criolipólise deu um boom nesse ano, né? É verdade, eu estava vendo isso. Só se fala em criolipólise. Eu fui a São Paulo recentemente. E você concorda que realmente essa técnica também é muito eficiente? Olha, quando bem utilizada por profissionais capacitados e clientes que realmente possam receber essa técnica, funciona muito bem. Mas daí nem todo mundo pode fazer a técnica, o diferencial está aí. Tem algumas restrições. Nem todo mundo quer o profissional ou com o cliente, o paciente? As duas coisas. As duas coisas. Porque para você fazer uso da criolipólise, o profissional precisa se capacitar, fazer o curso de criolipólise para saber avaliar e aplicar de forma correta. Então, a criolipólise também exige um conhecimento específico da técnica por parte do fisioterapeuta, do enfermeiro, daquele profissional, que o médico mesmo, que tem médico também trabalhando em toda essa área aí, e dermatologistas que também fazem esse tipo de tratamento, quando é voltado mais para a questão da estética. Então, todos também precisam de um conhecimento específico dessa técnica. Todo mundo precisa fazer o curso, não só de treinamento do representante ou do fabricante, mas sim cursos específicos. Porque é no curso que você vai saber a particularidade do aparelho e de suas aplicações. Pois é, agora, acho que até você já me respondeu o que eu iria te perguntar agora, mas eu vou perguntar assim mesmo. Quais são as técnicas hoje mais procuradas? Mas você também falou de outras técnicas aí, que com certeza não só a criolipólise, mas também outras técnicas têm sido procuradas, né? Quais? Hoje o nosso cliente, ele quer resultado rápido. Então, ele quer ir na clínica e já na outra semana ter um resultado, né? A gente já tem que mostrar esse resultado para o cliente. Isso é um problema, né? Isso é um grande problema, porque um bom tratamento, ele precisa de planejamento. Tá certo. Precisa de planejamento. Então, como eu falei, hoje a gente trabalha com técnica muito avançada, onde a gente tem que estar de mãos dadas com o fisioterapeuta, que no caso o dermato funcional tem que estar ligado a uma boa nutricionista, uma boa academia, porque redução de medida não existe sem atividade física. Interessante. E a novidade realmente que está fazendo toda a diferença chama-se carbolipólise. Carbolipólise? É, carbolipólise. Carbolipólise. O que que é isso? A carbolipólise é um tratamento onde a gente vai realizar, ele é feito com lipocavitação, tá? A infusão de soro fisiológico e água destilada, junto com a carbox. Então, assim, tem um efeito muito bom e é um efeito rápido, que é isso que o nosso cliente quer, esse efeito rápido. Então, além disso, tem também a intradermoterapia. A intradermoterapia também é uma técnica bastante procurada, porque você vai levar o medicamento na área onde a pessoa precisa tratar, seja celulite, flacidez, gordura localizada ou uma ruga. A gente leva direto, né? Então, vai no subcutâneo, através de uma agulha fininha, de insulina, a gente faz ali a aplicação da substância. Lembrando que esse procedimento é um procedimento criterioso, que precisa de um acompanhamento médico. Então, a gente tem que estar com parceria com alguns médicos para realizar esse procedimento. Você falou da lipocavitação, né? Sim. Como é que é essa lipocavitação? A lipocavitação é um aparelho de ultrassom diferenciado, específico para esse tratamento, onde a gente consegue fazer a destruição do adipóstolo, da membrana do adipóstolo, que seria a célula de gordura. Que é a gordura, né? Que é a gordura. Pois é. O grande problema é, todo mundo pode fazer esse tratamento? Não, não. Esse tratamento é um tratamento onde requer uma avaliação, assim, criteriosa, rigorosa. Por quê? Porque à medida que você faz o movimento de compressão e descompressão com o cabeçote, internamente formam-se microbolhas. Essas microbolhas, elas vão aumentando em quantidade. E daí, até fazer a destruição da membrana do adipóstolo. Esse adipóstolo destruído, ele, através do sistema sanguíneo e linfato, ele vai em direção ao fígado. E é no fígado que ele é metabolizado. Pois bem, a gente sabe que não existe eliminação de gordura sem atividade física. Lipólise, quebra de gordura, é feita através de movimento. Então, a gente precisa estar fazendo uma atividade física, um trabalho, caso vascular intenso, para que essa gordura seja eliminada. No entanto, eu preciso trabalhar com pessoas saudáveis. Eu não posso ter pessoas com problema de colesterol, de TGO, TGP, TGO, TGP, função hepática desequilibrada, né? E poder fazer essa atividade física aí, complementando com a drenagem linfática. Interessante. Aí, exatamente essa é a pergunta, né? Então, quem é que não pode mesmo fazer esse tratamento da lipocavitação? Quem tem que tipo de problema? Quem tem disfunções hepáticas, né? Taxa de TGO, TGP, que não estão normais. Colesterol alto também não deve fazer. Certo. Grávida, né? E uma pessoa que não possa fazer atividade física. A gente precisa desse trabalho de atividade física. A gente vai percebendo, pastora, que não é um trabalho de um único profissional. Não, não, não. A gente está percebendo isso cada vez mais. Cada vez mais. Você hoje, com muita propriedade, com muita precisão, você deixou bem claro isso, né? Quer dizer, essa parceria, essa ligação, essa relação com outros profissionais, o médico, o professor de educação física, com a academia. A academia, a nutrição. Importantíssima a nutrição. A gente indica que não pode ingerir gordura durante o tratamento. Então, a gente precisa de um acompanhamento assim, da nutricionista para orientar esse cliente, né? Pois é. Então, a gente percebe que as técnicas, os tratamentos estão cada vez mais eficientes, mas também requer os cuidados. Isso. Eu costumo sempre dizer que tecnologia precisa de técnicos, né? Tecnologia precisa de profissionais que possam realmente orientar, conduzir da melhor forma possível os seus pacientes, os seus clientes. Aí eu pergunto, como é que essa história vai chegando o verão e a mulherada quer ficar com o corpo perfeito em poucas semanas, em poucos dias, e, obviamente, isso é um problema. e o tratamento tem que ser feito, eu ouvi uma expressão muito legal, faça no inverno para estar bem no verão. É mais ou menos assim. Então, na verdade, esses tratamentos deveriam estar sendo feitos assim, lá atrás, até chegar o verão, né? É isso mesmo. A gente tem aí o exemplo da criolipólise de novo. O que é que acontece? A criolipólise, ela nos traz um efeito tardio. E as pessoas pensam que vai fazer a criolipólise hoje e a semana que vem já vai estar sequinha, pronta para ir à praia. Não é bem assim. A criolipólise, ela traz uma redução de 20 a 25% sim, mas num período entre 60 e 90 dias. Então, é uma morte celular programada. É a apoptose. Então, não é de uma hora para outra. Ele tem o seu tempo de ação. E a gente precisa respeitar esse tempo, ver a fisiologia, fazer o quê? Não é? Então, hoje, a gente tem um cliente que quer resultado rápido, mas não quer muito comprometimento. A estética de hoje, ela existe um comprometimento por parte do cliente. Muito maior. Porque se você faz uma boa avaliação e você fecha todas as janelinhas que estão ali fazendo com que o seu tratamento não dê certo e o cliente se compromete em fazer toda aquela orientação que você pede, não tem como dar certo. E o resultado não demora muito. O resultado é rápido em alguns procedimentos. Tipo, rádiofrequência, lipocavitação, a gente sabe que tem o efeito sim, mas tem que ter paciência para esperar o tempo certo. Maria Pastora, você que é uma profissional, uma fisioterapeuta, uma esteticista, já, de uma certa forma, bastante tempo em Maceió, em Alagoas, e a gente sabe, quem lhe conhece sabe da sua responsabilidade, da sua dedicação na profissão. E aí eu pergunto, a partir de que idade as pessoas podem fazer, devem começar a fazer esse tratamento? Um adolescente, por exemplo, 13, 14 anos, que tipo de tratamento ela pode fazer, por exemplo, para diminuir a gordurinha localizada? A partir de que idade, na sua opinião? Olha, eu gosto de trabalhar com, a partir de 16 anos, a gente já pode estar fazendo alguma intervenção. Até porque o jovem, ele precisa se movimentar, aprender cedo, e o corpo precisa de movimento. Então, eu incentivo a prática de atividade física, e aí, na clínica, a gente consegue fazer também, a lipocavitação pode ser feita, que essa galera jovem é ótima, porque tem muita disposição para atividade física, dá para estar trabalhando com isso aí, além de treinagem linfática, né? Se não tiver com o aparelho celular, com o tablet, não é aqui, só aqui, o aparelho físico, o atividade física, só nos dedos e nos olhos, não, de jeito nenhum. Então, a gente sabe que tem muita disposição, mas ao mesmo tempo tem muita ocupação com a tecnologia, e eu acho que esse também é um dos problemas de algumas jovens, de alguns jovens que estão aí em ambientes, em atitudes que não tem nenhum tipo de atividade física, alimentação inadequada, enfim, aí vai levando. Aí eu pergunto, as gordurinhas localizadas, elas se acumulam principalmente em quais regiões do corpo? Olha, abdômen é pioneiro, né? Abdômen, flancos, que é essa partezinha do lado da cintura. É o que a gente chama de pneuzinho? De pneuzinho. Tá, o pneuzinho. O pneuzinho aqui a gente fica incomodado, né? Isso. Os culotes, que fica mais abaixo, né? Aqui na parte da coxa, interno de coxa, de braço, enfim, tem pessoas que chegam e querem fazer tudo e tudo de uma só vez. E hoje a gente já está fazendo um trabalho mais direcionado. Os resultados aparecem mais rápido quando a gente seleciona a área. Mas todas essas áreas aí são procuradas, é difícil dizer qual a mais. Mas o abdômen, acho que ganha. O abdômen. O abdômen ganha. É isso. Legal, isso é muito bom. Agora a gente tem umas imagens aí, Josiela, tem umas imagens que a Maria Pastora trouxe pra gente. Vamos dar uma espiadinha nessas imagens. Então você falou com muita precisão que pra se conseguir um resultado é importante associar a alimentação e a atividade física. Eu acho isso muito legal porque a gente acha às vezes que a fisioterapeuta, esteticista, médica, o médico vai resolver o problema da gente em poucos minutos. E não é bem assim. Não é bem assim. A atividade física é uma boa alimentação. É. Existem três formas de se eliminar gordura. Então a gente tem a lipólise, que é a quebra de gordura, e tem a lipogênese, que é o estoque. Tá? Então a lipólise ela é quebrada através do nosso movimento e de atividade física. O nosso cotidiano é a questão da ingesta e perda, né? De energia. Temos a emulsificação e a apoptose. Vamos ver, vamos ver as imagens que a pastora trouxe pra gente. Se for a parte do rosto eu queria que pulasse aí. Não, aí é do corpo. Vamos ver. Isso aí a gente tá tratando a celulite. Deixa eu lhe perguntar, fazer uma pergunta. Aí é você trabalhando? Sim. Ah, tá, ótimo. Perfeito. Sim. Aí eu tô fazendo a carboxoterapia, né? A carboxoterapia é a infusão do CO2 99% puro através de uma agulhinha, ó, de insulina. A gente vai fazer subcutâneo. E a gente tem duas formas de trabalhar. A gente pode trabalhar profundo, no caso, ali do abdômen, e superficial, na celulite. O efeito é muito bom, ele faz uma vasodilatação intensa, a vascularização muito boa e a gente consegue trabalhar muito bem a celulite e a flacidez. Muito bom, muito bom. Eu acho legal essas imagens quando vocês trazem imagens reais, assim, né? Vocês fazendo. Então, aí é uma cliente, é uma paciente sua, né? Sim, sim. E você... Esse daí é qual? Aí é a radiofrequência. A radiofrequência é a queridinha. É o... É assim, é a vedete de toda quem está dizendo. Porque vocês percebem o resultado mais rápido, mais eficiente, mais rápido? É porque... Porque... Porque a mais queridinha, né? A mais queridinha, porque ela nos dá a possibilidade de trabalhar o rosto e o corpo de uma forma não invasiva, em dolor. O manípulo, ele vai dissipar um talozinho agradável, relaxante, e a gente sabe que a reorganização a princípio dessas fibras de colágeno vai trazer um resultado muito bom no futuro. Então, não tem como a gente fazer um tratamento sem radiofrequência. Ela hoje está na vanguarda de todos os tratamentos faciais e corporais. Os melhores aparelhos quando você vai ver radiofrequência também. Interessante. Então, um bom sinal de resultados, né? É isso. Aí, a continuação... A continuação, carboquoterapia. Bom, agora volta aqui para mim, por favor. Daqui a pouco eu vejo essa imagem, o Josial, por gentileza. E aí, a gente falou um pouco de corpo, Maria Pastora, e agora a gente vai falar um pouco de rosto. Tem também novidades na parte do rosto ou continuam as mesmas técnicas, os mesmos procedimentos? Tem, sim. A novidade do rosto, hoje, eu estou trabalhando com vitamina C e ácido hialurônico, em monodoses. Esse tratamento é um tratamento rejuvenescedor, clareador, hidratante, muito interessante. Mas, o nosso diferencial mesmo no rosto, hoje, é um tratamento novo. É o Intense LED Peel, que é um tratamento com luz infromolecular. Esse tratamento é um tratamento para pele madura. Tá, e é para quê? É para rugas? É para expressões? Para marcas? O que é? Para rugas. Rugas específico. Para rugas. A pele madura. Que não é muito... Volta aqui, por favor, José. Não é muito o meu caso, né? Assim, se eu tivesse um pouquinho de ruga, eu não tenho, sou muito novo, muito jovem. Então, um tratamento, ele leva o quê? Hoje, você vê eficiência mesmo, assim, sabe, nas rugas? Sim. Porque quando a gente sorri, às vezes, faz, e aí, essa ruga de expressão, que é muito forte, já também, provocada pela idade, que não é o meu caso. Mas, assim, você acha que resolve? Inclusive, você, eu estou vendo que você está muito mais jovem. Eu li com isso já há algum tempo, e eu achei que você está muito mais jovem. Obrigada. Obrigada. São seus olhos. São seus olhos. Mas me fala, quanto tempo, por exemplo, rugas, em quanto tempo? Vamos dizer que eu quero fazer um tratamento e as rugas estão me incomodando, isso aqui arriou um pouquinho, não sei o quê e tal. E eu quero melhorar essa parte das rugas. Quanto tempo, mais ou menos, eu consigo um bom resultado? Oi. O bom resultado vai depender, principalmente da avaliação e do que vai ser feito. É você colocar o produto certo na pele certa. Esse aí é o diferencial. Agora, se a gente for falar que vai ocupar um tempo muito grande, porque a ruga estática, aquela ruga que já se encontra lá, independente da mímica facial, essa requer um cuidado maior. E aí, você só vai ver o efeito, se realmente tiver um efeito efetivo. Então, o tempo em média, para que você possa ter uma resposta de um tratamento, fica em torno de 28, 30 dias. Você já consegue ver uma diferença aí. Tá, e um tratamento como esse, por exemplo, pastora, precisa o quê? Duas vezes na semana? E quanto tempo cada vez? Olha, a gente tem vários tipos de tratamentos que vai enquadrar no perfil de cada cliente. A gente tem tratamento feito uma vez na semana, que é o caso da radiofrequência, por exemplo, tratamento de acne, de manchas, né? Isso tudo é feito uma vez na semana. Mas, temos os piles, os piles, que são os piles mais intensos, né? E daí, a gente pode estar fazendo a cada 15 ou 30 dias. Pois é, a gente vai, a gente, eu vou fazer uma pergunta para a pastora, e ela vai me responder daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Mas, assim, para o jovem, qual a dica que você dá para quem é jovem e quer chegar à idade avançada com a pele perfeita? Quais são as dicas, quais as atitudes, quais as iniciativas que você orienta para essa jovem? Porque tem gente já preocupada, tem gente muito jovem, mas diz, não, eu quero chegar à idade, aos 40, 50, 60 anos, mas quero chegar bem, mas eu quero começar já a cuidar da minha pele e do meu corpo. só que você vai responder daqui a pouco, depois do nosso intervalo, é bem rapidinho, a gente volta já. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Com aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais, o nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro, aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. Coringa, é difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Promoção de aniversário Galpão Sofisticator. Sofá retrátil 10 de R$ 149,90. Toda loja com 30,50% de desconto real. Nas compras à vista acima de R$ 1.999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticator. Avenida Menino Marcelo 280. Você sabe o significado dos cinco R's da educação ambiental? Fique sabendo. Cinco ações para um futuro melhor. Cinco práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos três R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar. Ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais dois R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os cinco R são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas. www.tce.al.gov.br A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Acesse o site Acesse o site www.tce.al.gov.br Acesse o site www.tce.al.gov.br Acesse o site www.tce.al.gov.br Pois é, estamos de volta. Eu quero mandar um abraço para a doutora Carminha, né? A doutora Carminha, que é cliente da Maria Pastora, nossa amiga, cliente, uma delícia de pessoa, um amor de pessoa e com certeza mandar um abraço. Inclusive, mandar um abraço também para a filha da Maria Pastora, a Vanessa, né? A Vanessa, que está lá sempre também dando aquele apoio para a mamãe, né? Na empresa. E com certeza, é exatamente assim, tem que estar todo mundo trabalhando mesmo, né? Nós vamos aqui, ó. Pastora, me fala uma coisa. Essas, esses tratamentos para eliminar a gordura, a gente já entendeu, né? Em relação à alimentação, atividades físicas. Agora, quais os cuidados antes de se começar esse tratamento? Já foi aprovado? O médico já liberou? A equipe já liberou? O que a pessoa agora deve fazer antes de começar o tratamento? Olha, antes de... Porque depende muito do tratamento. Se a gente está falando de um tratamento de redução de gordura, a gente precisa de toda a equipe que foi falado antes, né? Certo. Então, verificar o seu nível de saúde, principalmente. É verificar o nível de saúde, porque a partir daí é que a gente vai poder saber se faz ou não o tratamento e o que pode ser feito. E tem algum desses tratamentos que a paciente, a cliente, não pode tomar banho de sol posteriormente, um dia, dois dias depois, ou não tem nenhum problema? Tem, sim. E quais? E quais? Quando se trata de estrias, a gente não pode estar se expondo ao sol. O cliente não pode estar se expondo ao sol durante o tratamento. E também, o tratamento com intradermoterapia, com carbolipólise, são tratamentos que podem ficar um rostinho, com a equimosezinha e quando acontece isso... O que é vermelhinho? É vermelhinho, um rostinho. Então, não deve-se também tomar sol, porque pode ficar manchadinha a pele. Aí, pastora, aí é que a gente vai entendendo a importância das pessoas não pararem o tratamento. O verão está chegando, mas você tem que tratar o inverno, durante o inverno. Até porque as pessoas se utilizam menos do sol, do mar, apesar do nosso clima tropical. Mas por isso que a gente começa a entender da necessidade da pessoa não parar o tratamento. Tem que ser durante o inverno para que no verão você esteja bem e aproveite o solzão. Isso mesmo. É isso mesmo. Você tem que ter uma vida inteira de saúde, não se preocupar com o que se vê, mas sim com a saúde. Porque o externo, na realidade, é que você é por dentro. Então, ficar atento àquilo que lhe faz mal, àquilo que lhe faz bem, a questão da alimentação que estou falando agora. E o cuidado com a pele, não é só atividade física, alimentação, drenagem linfática, ajuda demais a quem quer reduzir medidas e celulite, sendo que o rosto também precisa ser cuidado. E o cuidado com o rosto, ele vem desde uma maquiagem que você durma com ela, que pode prejudicar a sua pele, ao filtro solar do seu dia a dia. A gente sabe que a camada de ozônio hoje é muito forte e daí a gente tem muitas peles manchadas. E aí, você recomenda também uma super proteção, né? Com protetor solar, exatamente para evitar... Isso. Eu participei agora da Infidef, que é o Congresso de Fisioterapia Dermatofuncional. Aconteceu aqui em Maceió? Não, foi no Recife. E foi focado justamente essa questão da proteção. Uma luz... Apareceu agora uma luz azul. Essa luz azul, ela envelhece também a pele. O VA e VB que tem nos nossos filtros solares hoje não impede essa radiação. Que isso. Então, hoje o filtro solar, ele precisa ter o VA, o VB e antioxidantes. Daí você protege bem. O filtro solar, hoje o protetor solar, ele precisa ter o quê? Repete mais devagar para o telespectador entender bem. Fala para a gente. É porque... Quando ela vai comprar, ela precisa ver que tem o quê? Antioxidante. Antioxidante. Esses antioxidantes, eles vão justamente proteger a pele, os radicais livres, combater os radicais livres. E antes a gente tinha só o VA e o VB. Todos têm o antioxidante ou alguns não têm? A maioria hoje já tem. Certo. Mas ainda tem filtro sem, principalmente os manipulados. Né? Certo. Então, você tem que estar atento. Entendi, entendi. Então, é importante que quando a mulher, o homem, a mamãe, o papai for comprar, tem que ver se tem o verso do produto lá dizendo que é antioxidante. Antioxidante. Porque você vai ter uma eficiência maior de proteção. Isso. explotação. Isso. Pois é. Então, a gente vai ver aí, José, mais algumas imagens que a pastora trouxe para a gente dar uma olhadinha. E eu quero saber um pouco mais dos tratamentos. Se não me engano, essa luz que você falou, essa luz azul, a gente tem uma das imagens aí que tem exatamente essa luz. Não. Essa é a imagem da luz verde. É a luz infomolecular. É a luz verde. Essa aí é de tratamento. É de tratamento. Isso. Isso aí é uma máscara, né? Que vem com a luz verde. Essa máscara, ele é composta do kit de tratamento para rejuvenescimento facial, para as rugas estáticas na pele madura, né? E ela vem com essa luz verde justamente, que é uma luz para combater os danos do envelhecimento da pele. Muito bem. Muito bom. Eu confundi, quer dizer, essa aí é a verde. Essa é a verde. Você falou da azul. Da azul, isso. Isso aí é o quê, pastora? Fala pra gente. Essa é uma aplicação da criolipólise, nas costas, nas gordurinhas das costas, ali onde pega a alça do sutiã, né? Essa da parte aí é aquela linha do sutiã? Isso, isso. Certo. Que incomoda muito algumas mulheres, né? Tem algumas gordurinhas que também gostam de se acumular ali nessa área, né? Isso. Ótimo. Pode continuar. Olha aí. Isso aí é um tratamento de estria. Tá. Para falar, Maria Pastora, a estria hoje tem realmente grandes resultados? Olha, depende. Depende. Depende do quê? Depende? Depende do tempo da estria, principalmente do tempo da estria, né? Então, assim, se é um adolescente que começa a aparecer as estrias e você já faz a intervenção, você tem um resultado ótimo. se... Um resultado ótimo em quanto tempo. Eu sei que... Essa pergunta que eu faço em quanto tempo, a gente sabe que isso é muito pessoal. Depende da avaliação, da intensidade, do tratamento, do comportamento da própria cliente, né? Mas quando você fala aqui... Olha que coisa interessante, gente. Então, quer dizer que um adolescente começou com estrias. se ela começar o tratamento mais cedo... Isso. A chance de eliminar a estria, até de eliminar, é grande porque a estria é nova. Hoje a gente diz assim que ainda não existe nenhum tratamento que tenha esse efeito de 100%. A pele, ela não volta a ser o que era antes. Mas a gente consegue fazer uma maquiagem que a gente fala, que é uma redução aí de até 80% e é um resultado ótimo. Sim. Então, você só vai ver se realmente você prestar muita atenção. 60, 70, 80% são resultados bons. Resultados maravilhosos. Maravilhosos. Sim, sim. É isso aí. Então, e aí é o que me chama atenção. Isso me chama atenção. Quer dizer, quando a gente surge com o problema, se procurar ajuda de um profissional competente, o mais cedo possível, você tem chances maiores de ter também grandes resultados. É. Eu faço sempre uma comparação das trias com acne. Acne é um grande problema da adolescência e a estia também. Então, o que é que acontece? Às vezes, aparece e o responsável não toma nenhuma providência e vai indo, vai indo. E o que é que acontece? O rosto, o acne, no futuro, vai tornar-se um adulto, com aquela pele cheia de irregularidades, que são as sequelas, muito difícil de reverter. que incomoda muita gente, que baixa sua autoestima. Com certeza. E a estria também, se você não cuide, se você vai deixando, vai deixando, vai deixando, a tendência é que ela aumente. Então, a gente precisa ter cuidado dos especiais também, hidratar bem essa pele em casa e fazer as aplicações. É muito, muito importante. Pastor, você atende na rua Paulo Falcão, quase em frente ao Samus Club, aquela rua entrando ali, após a entrada da Amélia Rosa, para quem vem do centro, sentido shopping, do lado direito. Antes da entrada do shopping, entra para a direita, né? Isso. Na esquina... Na esquina tem uma loja de colchão, né? Uma loja de colchão. Você entra ali direita e direita. Mas olha, ontem eu estava vendo sobre você e é só colocar no Google Maria Pastora Fisioterapeuta e aparece lá. Eu vi o endereço muito legal. Então, quem quiser ser atendido, conhecer o trabalho dela, com certeza, vale a pena. E eu não tenho dúvida que a gente tem hoje toda a tecnologia para colaborar com o o bem-estar. É, artístico bem-estar. Eu sempre falo que hoje a estética ela é uma questão de saúde. Ela promove saúde. Promove saúde. É isso mesmo. Porque a autoestima, né? É a saúde interior. Sim. É você vendo coisas que lhe incomodam sendo eliminadas, mesmo que parcialmente e muitas vezes em um grande percentual, isso vai elevando a sua autoestima e com certeza a saúde, né? O bem-estar, a sensação de que está bem, de que está bonita, de que está bonito. Isso é o que muitas vezes também vale no aspecto de saúde interior. Isso. Hoje a gente precisa ter equilíbrio e se preocupar um pouquinho com a saúde e o lazer, porque se trabalha tanto, 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 tanto e acaba esquecendo de si próprio às vezes. E aí vem as doenças e vem toda uma cascata de problemas, né? Quando você está bem, você produz mais, você ama mais, não é? Pois é, aí a Maria Pastora agora pegou na minha cabeça, agora me desceu a marreta e é verdade, a gente precisa parar, desacelerar um pouco, com isso. E ter um pouco de lazer, um pouco de relacionamento, de social, de praia, de sítio, de família, para que a gente possa ter o equilíbrio. E aí, como você fala, se você tem uma boa alimentação, se cuida, olha que coisa legal que eu achei que você falou hoje, a importância da moça, do moço, muito especialmente a moça, porque parece que tem mais coisas para mexer, né? Tem mais o que cuidar, a mulher, eu acho mais delicada e precisa de um cuidado um pouco maior. A opinião de um leigo, opinião grossa, mas é a minha opinião. E aí, a importância dessa pessoa se cuidar, começar a se cuidar para poder envelhecer bem. Bem. Agora, policiamento, determinação com a saúde, com a alimentação e com as atividades físicas. Isso. Pois é, pastor, olha, muito obrigado pelas suas dicas, obrigado mesmo e se você tem alguns segundos aí para as suas considerações finais. Ah, eu que agradeço, é uma honra estar aqui com você, fiquei surpresa quando soube que era você que ia fazer a entrevista e... Obrigada, viu? Eu só tenho a agradecer e dizer para as pessoas que tiveram interesse, né? Em fazer o tratamento, é só lá, ligar na clínica Corpimente, eu estou lá o dia inteiro, né? É Corpimente a clínica, isso? Isso, isso, Corpimente. Hoje a gente sabe que os tratamentos realmente funcionam, né? Hoje estamos de mãos dadas com a fitoterapia, com o educador físico, né? Com o médico e com a nutrição. Nossa, a gente consegue fazer assim um tratamento de ponta, desde que o cliente tenha essa responsabilidade de cumprir o que a gente está indicando. Olha, por mais que vocês chamem a gente de relaxados, né? Eu ainda acredito que muita gente nesses últimos tempos tem se preocupado um pouco mais, tem arrancado um pouco mais a força, se esforçado um pouquinho mais para poder cuidar do rosto, cuidar do corpo, para poder estar sempre bem, não é? A pastora concorda comigo? Concordo, sim. E assim, a nossa clientela mudou, o perfil do nosso cliente mudou. Antes a gente tinha aquela cliente que ia para as clínicas de estética fazer bandagem e forno de bia para ficar magra, ficar bem. Hoje a nossa realidade é outra. Exatamente. A gente tem homens e mulheres de todas as idades, nossa clientela masculina tem aumentado cada dia mais, né? E assim, não existe mais isso. O cliente é cliente, não tem diferença se é homem ou mulher. É cliente que quer se cuidar, que quer ter qualidade de vida. É verdade. Muitos homens hoje, muitos homens. Eu não preciso não, porque eu estou muito jovem ainda, muito garotão, eu não preciso, mas muitos homens têm feito muitos tratamentos de rosto, de corpo, né? Mas olha, quem é jovem e ainda garotão deve se preocupar. Como eu, assim, né? Deve se preocupar ainda mais para manter toda a sua beleza, né? Porque é mais difícil você correr atrás de prejuízo, reverter um quadro da sua idade cronológica. Então, o jovem tem que se manter bem e para se manter bem tem que fazer as coisas direito, né? Pois é, mais uma marretada no Ariel. Olha, Ariel, você mesmo sendo garotão, jovem, né? Isso. Mas olha, tenha cuidado e com certeza depois para correr atrás do prejuízo é que é mais complicado. É mais complicado. é muito mais complicado, tá certo? Gente, olha, nessa quarta-feira o projeto Teatro Deodoro é o maior barato, traz o espetáculo A Lenda de Pocahontas, da Companhia Preto no Branco. O espetáculo tem início às sete e meia da noite, o ingresso custa entre cinco e dez reais e pode ser adquirido na bilheteria do Teatro Deodoro a partir das 14 horas, a partir das 14 horas, tá certo? E a gente termina o programa, mas muito obrigado pelo carinho. Daqui a pouco estaremos lá no centro, na Casaleia do Centro, junto com o pessoal da Alfa Paf, da Alta Moda, da Proarte, da Taif e Alzira e todo mundo lá que vai estar esperando e a gente vai fazer um trabalho com vários profissionais. Muito obrigado, obrigado por você permitir que a Maria Pastora, que a Ariel Fernandes e toda a equipe da TV Mar estivessem na sua casa por alguns minutos. Você vai ficar agora na companhia do amigo, do querido Wilson Júnior com a vez do povo trazendo todas as informações de Maceió, de Aragosta, do Brasil e do mundo. Muito obrigado e até amanhã. Se papai do céu nos permitir. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto